Já muitas vezes eu pensei qual há de ser o canto meu indo eu saudar Jesus meu bem quando eu chegar ali no céu ó que alegria em gozar assim que o céu bem-vindo ouvir que canto alegre há de emanar do impulso que eu então senti ali eu cantarei o amor de meu Jesus o qual sofreu por mim tão grande pecador a quem a vida concedeu e quando enfim eu penetrar no céu de eterno gozo e luz os anjos vão preludiar o meu cantar ao bom Jesus quando eu feliz me apresentar seu rosto eu hei de ver então e ecoará o meu cantar de um salve puro coração ali eu cantarei o amor de meu Jesus o qual sofreu por mim tão grande pecador a quem a vida concedeu oh quão mafioso ali será meu canto sim meu coração transbordará e exultará por ter completa salvação encontrarei palavras mil que exprimam minha dita ali e aí eu cantarei o amor de meu Jesus o qual sofreu por mim tão grande pecador a quem a vida concedeu e aí Amém.